Você quer comprar um projetor, mas está com medo de ter que apagar todas as luzes da sua casa para conseguir assistir a imagem dele? Olha que os problemas podem ter acabado a partir de agora, porque a gente está com um projetor aqui de 12 mil lumens, não é um projetor muito caro não, tá? É um projetor de menos de mil e oitocentos reais, esse aqui é o TD98, o projetor da Tandel, e a gente vai fazer uma análise aqui, eu vou contar tudo para vocês a respeito desse produto, e vou falar para vocês também se vale ou se não vale a pena você investir seu dinheiro num projetor como esse, mas olha, 133 polegadas, eu acho que vocês vão gostar desse produto aí, vamos lá? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Tecmundo, hoje então, enfim, a gente vai trazer um conteúdo sobre o TD98, eu tô rindo, porque esse projetor tá tanto tempo aqui no canal, gente, vocês não tem noção, desde ainda tava em reforma aqui quando ele chegou, né, então já faz aí, sei lá, quanto tempo, faz bastante tempo, peço desculpas a Banggood e a vocês pela demora em trazer o conteúdo sobre esse projetor, se vocês soubessem o quanto eu me arrependi quando eu liguei esse projetor aqui hoje, hoje não, ontem, né, quando eu liguei ele eu tive aquele choque, né, porque realmente é um projetor potente, viu, para a faixa de preço que ele custa e para a proposta dele é um projetor dos mais potentes que eu já testei dos projetores de entrada, claro que ele não é tão potente quanto outros projetores profissionais, tá, mas olha que ele impressionou bastante, até hoje eu não testei nenhum projetor de entrada com a potência de brilho desse projetor, são 12 mil lumens, dizem por aí que chega a 2.400 ANSI lumens, eu, como eu já disse em outros vídeos, não gosto, eu tenho condições de fazer o teste de ANSI lumens aqui no estúdio, tenho todo equipamento para isso, mas eu não gosto de fazer isso porque cada ambiente vai ter um resultado diferente, então se eu fizer aqui e outra pessoa fizer falar que é outro número vai dar confusão, então antes mesmo eu vou começar a preparar aí o terreno para poder começar a trazer esses testes para vocês, tá bom? Bom, gente, esse projetor é um projetor muito bonito e eu já vou falar sobre algumas particularidades que eu vi nele, também alguns defeitos, alguns problemas, porque ele não é perfeito, apesar desse brilho intenso aqui, tá, mas antes eu quero dar alguns recadinhos rápidos para vocês aí, aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar um joinha para você clicar e deixar um like nesse vídeo para ajudar no meu trabalho e vão encontrar também dois links, tá, o primeiro link vai direcionar vocês lá para o nosso grupo de ofertas no Telegram e é muito importante que vocês participem porque lá a gente vai postar vários produtos, não só projetores, telas de projeção, novidades, quando tiver chegando produto no Brasil a gente vai avisar ali também, tá, e a gente vai postar também, claro, produtos de tecnologia, caixas de som, tudo relacionado à tecnologia você vai encontrar lá, então segue a gente lá no grupo do Telegram, vai estar no primeiro link e o segundo link, que é o importante, que eu tenho que falar nesse vídeo para vocês, é uma pesquisa que vai ajudar no direcionamento do canal daqui para frente, então eu peço encarecidamente para que vocês percam um pouquinho do seu tempo aí, responda para a gente lá essa pesquisa, tem várias questões ali de múltipla escolha, quer dizer, várias não, são poucas na verdade, tá, então não vai tomar muito do seu tempo e vai ajudar demais no direcionamento do canal daqui para frente, beleza? Então responde lá. Bom, vamos continuar aqui sem mais enrolação, não é mesmo? Vamos falar sobre o TD98, que é um projetor bonito, gente, eu achei ele bem bonito, me agradou a construção, as cores, eu gosto de projetor com essa cor mais chumbo, né, com esse ar, com esse tecido que ele tem em cima, que inclusive lembra os tecidos lá dos projetores formúveis, quadrate, mas não é tecido quadrate, quadrate é caríssimo, vocês sabem disso, né? E é um produto bem interessante, a parte da frente com aqueles detalhes super bonitos, ele tem uma câmera de focagem na parte frontal, ele tem uma lente enorme, que inclusive se você ligar um celular ali, colocar no zoom e jogar com ele ligado, apontar lá dentro, você vai ver toda a parte interna do projetor, bem interessante, mas não recomendo que você tente fazer isso com seus próprios olhos, senão você vai ficar cego por alguns minutos aí, não faz isso não, tá? Ele infelizmente não tem sensor que diminua a intensidade da luz quando você põe o rosto na frente do projetor, então não faça isso de verdade, algo sério, tá? Olha só o controle remoto deste projetor, gente, olha como é bonito, bem semelhante aos controles remotos dos projetores. ForMovie, olha só, tá? E bem semelhante também aos controles remotos dos projetores da Xiaomi, né? O ForMovie também é a Xiaomi, então tá tudo em casa. E é um controle remoto que eu gosto bastante, desse design pequeno, poucos botões, tudo fácil de você mentalizar pra na hora de você usar o controle remoto, você já nem precisa olhar pra ele, você já sabe onde tá os botões, fica muito mais agradável do que aquele monte de botões, eu sempre fico zoando o André Vandone aqui, porque o André Vandone falou pra mim numa entrevista que ele ama controle remoto lotado de botões, eu já acho um desperdício aqui, tem tudo que você precisa pra controlar todo o projetor, tá bom? E é um controle bem bonito, pequeno, ó, top, viu? Gostei bastante. E é um controle remoto Bluetooth, o que significa que você não vai precisar ficar apontando pra onde está o projetor, você pode ficar ali apontando, e eu testei ele aqui, inclusive, lá da outra sala, ela funciona muito bem, tá? No máximo ali, sete metros, aí ele começa a dar uma engasgadinha, tá bom? Pelo menos os testes que eu fiz aqui, foi dessa forma, tá? E, continuando em relação à construção do produto, ele tem na parte de trás ali, ele tem duas portas HDMI e duas portas USB, o que eu achei bem interessante, tá? Ele tem também cabo de rede, tá? Conexão pra cabo de rede, saída pra fones de ouvido, é um projetor completinho, tá? Pela faixa de preço que ele custa, até que ele mandou bem aí na construção, tá? Na parte de baixo, a gente não tem parafuso rosca, né? Pra suporte, pra tripé, tá? Não é aquele suporte único, dá pra colocar ele num suporte de teto, eu já vou falar pra vocês como vocês fazem isso, mas se você quiser colocar ele num tripé, você vai precisar daquelas mesas de tripé, tá? E eu recomendo que você compre uma bem boa, porque ele é pesado, tá? Ele pesa 4 quilos e ele é bem grandinho até, tá, gente? Não é um projetor pequeno, não, ele é grande. É bonito, não vai deixar seu ambiente feio, não, ele é grandalhão, mas não vai deixar nada feio, não, tá? Ele vai deixar seu ambiente bem agradável, tá? Porque realmente a construção dele é bem bonita. Agora, pra colocar ele no teto, basta você tirar as borrachinhas que tem na parte de baixo dele, os quatro pezinhos, tem as borrachinhas, você arranca aquela borrachinha ali, guarda em algum lugar pra não perder, e ali vai te dar acesso às roscas pra você colocar ele num suporte de teto. Ele aceita a projeção frontal de teto, frontal de mesa e também projeção traseira, tá? O que é bem interessante. Como eu disse, ele tem foco automático, o foco automático dele é, sim, muito bom, porém, o foco, no geral, deixa um pouco a desejar, tá? Assim como todo projetor de entrada, as bordas sempre ficam com leve desfoque, tá? Ele tem correção de angulação automática, que vez ou outra não funciona, pelo menos na minha unidade aqui, às vezes eu tentava girar ele pra ver se ele corrigia, ele corrigia, outras vezes ele permanecia do jeito que estava. Mas tudo bem, é um projetor de entrada, e a gente nem vai usar isso demais, né? É bom pra aquela pessoa que leva o produto pra tudo quanto é lugar. Como ele é um produto maior, acredito que você não vai ficar levando ele pra vários lugares. Isso é um recurso que eu acho interessante nos produtos mais compactos, que são aqueles que a gente quer levar pra tudo quanto é lugar, né? Então chegou lá, põe e tá pronto. Mas ainda assim, ele tem o recurso que funciona, tá? Não tão bem, mas funciona. Outro ponto que eu acho importante mencionar, é que eu notei que durante um certo tempo de uso, a imagem parece que perde um pouco o foco. Não tenho certeza se é isso ou não, porque como eu estou usando ele com o sistema operacional, que é um Android 9, não certificado, pode ser que isso esteja relacionado também ao tipo de conteúdo que está passando ali no YouTube, ou de repente a internet perde um pouco da potência, não sei dizer, tá? Eu sei que ele tem Wi-Fi de banda dupla, né? 2.4G e também 5G, o que já é bem interessante. E quando a gente vai fazer espelhamento de tela com ele, a gente não tem muito atraso não. Achei bem legal, tá? A imagem fica boa, não fica ruim. E não tem aquele atraso que você vê a imagem no celular bem antes de ver a imagem no projetor, tá? É bem curtinha. Tem um atrasozinho ali, mas é bem curto, tá? E, assim, em termos de nitidez de imagem, é um projetor de entrada, então ele não vai ser tão preciso, né? Mas se você tiver... Aqui eu estou projetando em 133 polegadas. Se você tiver um pouco afastado, né? Cerca de 3,5 metros a 4 metros, você vai ter aí em 120 polegadas uma boa experiência, tá? Não recomendo que você tenha... que você projete 120 polegadas com ele pra você sentar muito perto da tela, porque senão vai te dar vertigem, você vai passar mal, vai vomitar, vai sujar a sua sala aí, vai ficar bravo com o produto, tá? Recomendo que você fique um pouco mais afastado. Eu testei ele com games, tá? E a experiência em jogos com ele foi muito boa quando eu estava jogando aqui um Fórmula 1, tá? Não conectado à internet, eu não estava fazendo nenhum tipo de corrida online, eu estava fazendo uma corrida offline, funcionou muito bem, o atraso bem baixo também, tem um atraso, tá? Mas não é alto. Agora, quando eu tentei jogar um Call of Duty online, aí a coisa ficou feia, perdi, não conseguia dar um tiro em ninguém, não conseguia nem andar, não dá. O negócio tem um atraso muito alto, tá? Pra que você não tenha tanto atraso também, é recomendável que você não utilize a correção de quistone, tá? Nem a correção de angulação. Deixa o projetor posicionado ali, do jeito que ficar a imagem, joga e seja feliz, tá? Porque a imagem vai ser legal, ele tem um brilho muito bom, então vai dar pra você projetar mais de 200 polegadas com ele em ambiente escuro. E pra quem quiser utilizar esse produto, por exemplo, numa igreja, dá pra usar também, desde que você saiba controlar a luminosidade do ambiente, tá? Aqui no estúdio, eu tenho um ambiente controlado, tá? Então, por isso, eu tenho essa imagem lindíssima aqui. Dá pra ter parâmetro com outros vídeos que eu já mostrei de outros projetores que tem um brilho mais baixo, né? Dá pra ver que tem um brilho bem forte, eu tô com dois iluminadores aqui, ó, jogando a luz pra cá e a luz chega lá na tela. Mas dá uma olhada aí, ó, que aqui não chega tanta luz assim, eu não tô tão claro aqui, né? Só pra vocês terem noção do tamanho da imagem aqui. É um produto que eu acho interessante pra quem não tem grana pra investir num projetor mais potente, um projetor mais profissional. Então, se você quer um produto pra assistir um jogo de futebol, quer um produto pra assistir um filme, quer um produto pra impressionar seus amigos aí, olha, esse produto vai sim te satisfazer, porque ele tem um brilho muito forte. Quem nunca teve projetor, na hora que vê a imagem disso aqui, vai ficar maluco, tá? Eu sempre falo isso, mas é verdade. Se você nunca teve um projetor, você vai ficar maluco com a qualidade que esse projetor aqui é capaz de entregar, tá? Agora, se você quiser algo mais, uma qualidade maior, já recomendo você passar por um projetor mais profissional, tá? O áudio dele, gente, também é muito bom, tá? É um áudio alto, dá conta do recado, dá até pra você levar numa festinha de aniversário ali. Porém, só tem um alto-falante de 15 watts de potência. Se você tiver a possibilidade de conectar uma caixa de som Bluetooth, uma caixa de som melhor, aí sim, você vai ter uma experiência bem melhor com ele, tá? E como eu disse, ele tem um áudio muito bom, porém, ele tem um ruído alto também, tá? O ruído de funcionamento do produto chega ali na casa dos 50 decibéis, tá? Então, por que que isso acontece? É um projetor potente, tá? É um projetor bem forte. Então, pra resfriar o sistema, ele precisa de uma ventoinha também, bem potente, e essa ventoinha gera bastante ruído, tá? Não é algo que vá te incomodar caso você tenha um sistema de som, ó. Inclusive, ele tá aqui com o áudio no mínimo, porém, a gente tem aí, ó, um barulho do... Deixa eu ver se dá pra vocês escutarem, ó. Acho que deu pra ouvir, né? Ele tem um barulho do ventilador que é um barulho bem alto, tá? Mas isso realmente não vai te incomodar caso você tenha um sistema de som adequado aí pro seu ambiente. Eu vou falar agora sobre alguns pontos negativos que eu vi desse projetor, além do ruído do funcionamento do produto. O motor de foco dele é muito bom, funciona muito bem, porém, como é um produto de entrada, as bordas ficam levemente desfocadas, tá? Quando você consegue acertar, você sempre vai achar um ponto na imagem que tá com leve desfoque. Porém, isso você vai só perceber em menus de configuração, nesses menus assim. Se você estiver assistindo um filme, você não vai ver, tá? Você não vai ficar prestando atenção. Quando a gente assiste filme, a gente tem a tendência de olhar sempre pro centro da tela. Você não vai ficar olhando lá pro cantinho da tela pra ver se tá desfocado, entendeu? Então, isso não vai te incomodar. Pode ficar tranquilo. Agora, se você for utilizar o produto pra ficar passando, de repente, uma tabela, ou ficar lendo alguma coisa, aí você vai se incomodar bastante, porque aí você vai perceber um grande desfoque, né? Principalmente em letras. Porque esse não é um produto próprio pra trabalho, né? Pra passar tabelas, gráficos e tal. Mas, ainda assim, dá pra você utilizar, tá? Ele também aceita proporção 4x3 pra quem quiser, de repente, dar uma aula de alguma coisa, tá? Mas você não vai ter qualidade boa de imagem pra esse tipo de uso, beleza? O sistema operacional dele é um sistema básico, porém, não traz nada de configurações de imagem, tá? Você só vai conseguir ajustar a imagem dele caso você utilize algum dispositivo externo plugado à porta HDMI. Aí ele vai habilitar pra que você faça ajustes básicos de imagem. Ele não tem muita coisa, não. Ajustes básicos, tanto de imagem como de áudio, tá? Porém, se você estiver utilizando o sistema operacional do próprio projetor, você não vai ter acesso a nada. Vai ser aquela imagem e pronto, tá? Nem modos de imagem você vai conseguir mexer. É básico mesmo, tá? Isso é um ponto bem negativo. Como eu disse, o sistema Android 9 bem basicão mesmo. É só um quebra galho, tá? Eu recomendo que você utilize algum box TV, um console de videogame pra você acessar os seus conteúdos de streaming. Bom, no geral, o TD98 foi um projetor que me impressionou pelo brilho, tá? A qualidade de imagem, por ser um produto de entrada, eu já tô acostumado. Então, eu olho, vejo, acho bacana. Não vi grandes problemas. Ele não tem HDR, tá? Então, ele não vai trazer um alcance dinâmico mais interessante aí nas imagens, tá? Mas, pra quebrar um galho, pra quem quer ter um primeiro projetor gastando pouco, eu acho que ele vai valer a pena. Pra quem quer usar numa igreja, quer gastar bem pouquinho mesmo, pode ser que dê certo. Tem que controlar a iluminação do ambiente, sim, tá? Tem que entender o uso do projetor e, no mais, é um produto que eu recomendo aí pra quem quer gastar pouco, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueçam de responder o Forms que vai estar aqui na descrição do vídeo, de seguir a gente lá no Telegram também, o nosso grupo de ofertas e, o mais importante, de deixar o seu like nesse vídeo e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.